Nesta aula, vamos estudar sobre o limite da função, o teorema do sanduíche, Hassamilchi Nogenbi. Assumindo que o limite da função f de x de x para a seja alfa e o limite da função g de x de x para a seja beta, o limite da função tem a propriedade de ser válido o alfa menor ou igual a beta sempre que for f de x menor ou igual a g de x nas proximidades de x igual a a. Além disso, se você entender o próximo de x igual a a como com um x suficientemente grande, a mesma propriedade vale também para o limite de x ao infinito. Além disso, se próximo de x igual a a tivermos sempre a função f de x menor ou igual a função de h de x menor ou igual a função de g de x e também alfa igual a beta, vale a propriedade de que o limite de h de x de x para a também seja alfa. Essa propriedade é chamada de teorema do sanduíche, Hassamilchi Nogenbi. Isso também vale para o limite de x ao infinito. Então vamos resolver a questão exemplo. Para criar uma inequação futoshki, consideremos o intervalo de seno de 1 sobre x e multiplicamos todos os lados por valor absoluto de x. Em seguida, consideramos o limite de valor absoluto de x do lado direito. Por último, aplicamos o teorema do sanduíche. Então vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Vamos verificar a resposta. Observe a resposta que está na tela. Por último, vamos recapitular esta aula. Assumindo que o limite da função f de x de x para a seja alfa e o limite da função g de x de x para a seja beta, o limite da função tem a propriedade de ser válido o alfa ser menor ou igual a beta, sempre que f de x for menor ou igual a g de x nas proximidades de x igual a a. Além disso, se você entender o próximo de x igual a a como com um x suficientemente grande, a mesma propriedade vale também para o limite de x ao infinito. Além disso, se próximo de x igual a a tivermos sempre a função f de x ser menor ou igual a função de h de x, que é menor ou igual a função de g de x e também alfa igual a beta, vale a propriedade de que o limite de a a de x, de x para a, também seja alfa. Essa propriedade é chamada de teorema do sanduíche, Hassami Uchi no Genbi. Isso também vale para o limite de x ao infinito. Terminamos aqui o estudo de hoje.